E aí galera, estamos aqui na BR-470 Santa Catarina, próximo a Campos Novos aqui Esse trecho aqui está muito ruim, vi muito buraco, você tem que andar com a metade do caminhão no acostamento aí E eu estou na pista porque, olha aí como é que está, está terrível Está esquecida aqui essa rodovia Eu vejo tanto político falando aí em segurança, educação, mobilidade urbana Não vejo ninguém falando sobre o caminhoneiro, sobre a vida do caminhoneiro, sobre o descanso do caminhoneiro Sobre o salário do caminhoneiro, sobre o frete Eu não vejo ninguém falando isso não, viu Até agora eu escutei os programas, até agora não vem ninguém falar sobre isso não E nós aí, apagando o sapo aí Tendo que enfrentar esse tipo de coisa, estrada abandonada Arrebentando caminhão, arrebentando pneu, correndo risco de tombar o caminhão Tem que estar costurando aí no meio de essa rodovia Isso aqui é faixinha ainda Isso aqui para quem anda aí para Mato Grosso, outros lugares, isso aqui é tapetão, coisa mais linda do mundo Certo? Isso aqui não é o fim do mundo não Tem lugares aí que isso aqui é um paraíso, se tivesse num pé desse Vai lá para Pará, Mato Grosso, outros lugares aí, vocês vão ver o que é estrada ruim Mas tá aí, ó, pra vocês verem aí, ó Estrada abandonada, uma rodovia importante Ninguém se importa Largada abandonada Todo mundo fala aí Eu vou fazer isso, fazer aquilo Olha que jacarezão bonito, rapaz, diferente, ó Nada bom, uma grada estranha ali Todo mundo fala aí, um monte de coisa e nenhum fala nada sobre a vida que a gente leva na estrada aí Que é sofrendo aí, essas estradas buracadas, abandonadas e largadas pelo poder público, hein Passando aqui, agora vamos passar a divisa de... De Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul Também no sentido do Erechim Aqui, isso aqui de noite não dá para rodar, aí, ó Aventado no meio do mar, né Porque se perdeu naquele buraco ali, foi para o meio do mar Tá cheio por aí, né, meu Deus? Isso aqui não dá para rodar de noite não, meu pessoal É muito perigoso você pegar uma panela dessa aí, se perder aí, foi para o meio do mar Estou indo aqui porque a BR-153, a Trans-Brasiliana, está bloqueada lá em Concórdia, em dois pontos está bloqueada, está mal Não dá nem aí, é um motorista de Sibiriana, não sei, 200km para mais Gastando diesel, gastando tudo para poder chegar no destino Ninguém se importa Aqui é um trecho curto, acho que dá uns 25, 30km, meio muito, por isso que é o melhor Tem que ficar com as mãos firmes no volante E muito atento, porque você pode deparar com um buraco em qualquer instante Muita plantação, a região de grande fluxo de grãos, etc, etc, etc E as rotovias abandonadas aí É que eu registro aí o pessoal e a indignação aí pela conservação das estradas aí que está Abandonada aí Chega nessa época de eleição Os políticos ficam tudo a coisa mais linda do mundo Todo mundo gosta de criança, todo mundo gosta de cachorro Todo mundo gosta de pobre, todo mundo gosta de tudo Os caras são 100%, é uma maravilha Mas ninguém fala nada Caralho, eu vou fazer, eu vou fazer nada Não seja mentiroso que você não faz porcaria nenhuma se você não tiver aprovação de todo o congresso Você tem que fazer um negócio que favoreça todo mundo Que dê nome para eles, dê lucro para eles, daí você consegue aprovar uma lei Mas é que eu vou fazer, não faz É mentiroso Você pode até tentar querer fazer alguma coisa Um projeto de lei para resolver alguma coisa Mas você sozinho não faz não Não vê que esse negócio de converte em política aí Que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Não faz não Não faz, não seja mentiroso Não seja mentiroso Porque um político sozinho não faz nada Nada sozinho Ele vai poder tentar fazer uma pauta Uma lei que vai para o congresso Que vai ficar lá anos e anos para ver se alguém abre uma pauta no congresso Para analisar aquela lei que ele fez E aí eu vou fazer E o que acontece? Uma lei para ser aprovada, um troço para ser aprovado Todo mundo tem que concordar Praticamente todo mundo Se não tiver coro não vai ser votado Se não concordar E para o político concordar em fazer alguma coisa Certo? Tem que aparecer o nome dele Ele tem que se destacar Ou seja, tem que ser bom para ele Para o partido Para a campanha dele Para que ele possa ganhar dinheiro em cima daquilo Para que ele possa se vangloriar em cima daquilo Para que ele tenha futuros interesses sobre aquela lei Entendeu? Não é assim Eu vou fazer Não se faz nada Pode até tentar querer fazer Mas se você não tiver o apoio de todo mundo Você não faz porcaria nenhuma Vai ficar meio que conversa É porque eu vou fazer Vou fazer aquilo Vou fazer aquilo Não faz não Não seja mentiroso Não seja mentiroso Você não faz porcaria nenhuma sozinho Você pode até tentar Mas você sozinho não faz nada Mas é importante Como diz aí a legenda Nos jornais Nos noticiários Você tem que votar Se você não votar Você é governado por aqueles que vão votar A política é assim Se você não participa Você é comandado e governado por aqueles que participam Então analise bem Pense isso Desse propósito E veja O que é mais coerente E o que é mais sincero Porque Essa história Que eu vou fazer Eu vou fazer Você conversa com alguma coisa E o cara que para mim Que fala Eu vou fazer Já Para mim já está descartado Porque não faz porcaria nenhuma Se ele falar Eu vou tentar fazer um projeto Vou tentar provar uma lei Vou correr por essa lei Para fazer Que todos consigam E votem nessa lei Nesse projeto mesmo Aí eu vou começar a pensar Esse negócio que eu vou fazer Para mim Só para o povo ignorante Que aqui Fica o registro aí galera Indique alguém aí Algum político aí Que tenha falado Sobre estrada Sobre caminhoneiro Sobre a vida Que a gente leva Que a gente leva Na estrada Sobre o sofrimento Sobre a hora de descanso Sobre a segurança Nas estradas Sobre a polícia Que Que está faltando Para cuidar Das estradas Sobre os lugares Para a gente poder parar Com tranquilidade Sobre Novas adesões De recursos Para arrumar Essas rodovias Que fale Sobre o caminhoneiro Sobre a vida Que a gente só Carrega esse país Nas portas E fale o nome de um Aponte alguns aí Que daí a gente vai conversar De perto Um abraço galera Fica o registro aí